Fala grande, Celuz! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei quando você vai ter que horário vai estar vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Se você não me conhece, eu sou o Alessandro Azo, sou profissional de iluminação já há 22 anos e há mais ou menos uns 12 eu desenvolvo trabalhos aqui na internet divulgando a iluminação cênica, a importância de se conhecê-la, né, tecnicamente, ou seja, está passando aqui um monte de informação para você que de repente aí está entrando agora na carreira, está conhecendo e para você também que é profissional, né, para você que é profissional também há muito tempo já na iluminação, né, que me acompanha, você sabe que eu tenho diversos assuntos aqui que não são tocados em mais nenhum outro canal da internet. Então, o meu canal é um dos mais antigos falando sobre iluminação cênica e eu quero estar fazendo uma série de vídeos, né, uma série, uma trilogia, uma trilogia de vídeos e eu vou falar quanto à questão de operador, técnico e a parte de iluminador. Eu quero estar trazendo essas três grandes funções aqui para que a gente possa entender um pouquinho mais. Eu vejo, né, por que eu estou fazendo isso? Porque eu vejo diversos absurdos sendo falados a respeito de tudo isso, um monte de coisa, um monte de informação desconexa e isso me assusta um pouco, né, porque a partir do momento que você é profissional, você tem que conhecer essas funções, você tem que conhecer que existem leis, né, que das quais libera o nosso tipo de atividade, né, dentro do ramo. Então, eu quero que você conheça o seguinte, existem leis, né, uma lei que ela foi feita em 78, que você pode ver pelo seu satélite, põe lá, né, põe lá a lei DRT. Se colocar como tirar DRT, né, busca o satélite, né, do seu estado, que eu não sei qual estado que você vai estar vendo esse vídeo, busca lá, busca lá, que vai estar toda a lei lá e dentro da lei existe a nossa função. Para a nossa função, existem três funções que são habilitadas. Nós temos as funções técnicas e as funções de artista, né, a função técnica e a função artística. A função técnica, o que que ela é? Operador e técnico. E a função de artista, né, você é iluminador. São essas duas funções. Existe também uma função, que eu não vou estar falando dela aqui, que é o eletricista de espetáculo. É, que, porque assim, na época, quando ela foi criada lá em 1978, né, muitos eletricistas, eles acabam entrando para o teatro e sendo eletricista. Então, por isso que é uma, então, a partir daí, né, se trouxe a ideia de que, é, de que o técnico, né, ele tem que trabalhar com eletricidade, não necessariamente, tá? E eu vou estar explicando um pouquinho aqui depois. E você tem que conhecer, sim, da eletricidade, mas não ser eletricista. São coisas distintas, porque na época em que isso, em que essa lei foi criada, era muito comum você ter o eletricista dentro do teatro. Então, consequentemente, ele se tornou, né, o operador e o técnico, né, e quem era, geralmente, o diretor, porque era uma época que o diretor fazia muita coisa. Hoje em dia é todo, hoje em dia é bem separado tudo isso. Então, eu vou estar trazendo essas, essas três funções aqui, né, em três vídeos distintos, para não ficar muito longo e convido você para estar assistindo essa trilogia. Bora? Bora iluminar o mundo, conhecer muito mais aí sobre essas funções. Bora lá? Bom, eu vou começar hoje, né, falando sobre a questão do operador, né, operador é uma função técnica, né, operador em iluminação. Às vezes o pessoal põe iluminação, operador em luz, né, eu sou um pouco contra, porque a luz, ou é luz natural, é luz artificial, né, e a iluminação é a luz controlada. Então, a luz, a partir do momento que ela entra, né, dentro de uma, de um instrumento, né, de iluminação que eu falo, né, ou seja, é a partir dali que você, como operador, vai controlar. O operador hoje em dia, né, ele é muito diferente do que era há 10, 15 anos atrás. Quando nós tínhamos o, as mesas analógicas, né, o, as mesas, eram mesas mesmo, que você operava ali tudo analogicamente, você tinha os pets todos feitos manuais, eu falo pet manual que você tinha, que você tirava o circuito, colocava ali no rack, se trabalhava um pouco diferente do que você trabalha hoje em dia, né. O operador antigamente, ele era muito mais prático, porém ele tinha um trabalho muito mais manual durante todo o processo operacional do espetáculo, né, porque praticamente se fazia ao vivo, se fazia ao vivo. Isso ainda está muito arraigado na gente, está muito arraigado mesmo. Eu digo isso até por mim, como eu vim do analógico, demorou também para eu aceitar um pouquinho o digital e eu também trabalho na área, na área operacional de espetáculos, espetáculos em geral. E ser operador em iluminação, hoje em dia, é algo assim que você tem que ter certas atribuições que até então não se tinha. Antigamente era muito mais prático, eu vou ser sincero, era muito mais prático. Hoje em dia não, hoje em dia você tem que conhecer um pouquinho de softwares. Hoje em dia você tem que conhecer um pouquinho de uma linguagem nova, né, que adentrou aí, que é eletrônica. Você tem que conhecer certos ambientes que até então não eram, né, não eram de fácil acesso. Hoje em dia nós temos, né, para operar hoje em dia a iluminação, você tem diversas formas, né, diversas formas. Você tem desde a parte operacional de um console, um console, né, entenda que um console, ele é um equipamento que vai te ajudar numa programação para te dar uma manipulação daquilo, tá, entenda um console como isso. Por isso que eu vou falar console, por isso que eu não falo mesa de luz. Mesa de luz a gente tinha no analógico. Agora, atualmente, nós temos consoles. São aparelhos eletrônicos que vão te ajudar a fazer o operacional de qualquer espetáculo. A partir dele você vai colocar comandos, a partir dele você vai colocar tudo que se necessita, você vai estar separando os materiais, porque é tudo de uma maneira eletrônica. Então, o operador hoje em dia, ele tem que ter essa distinção. Ele tem que entender que ele está trabalhando com aparelhos robóticos, com aparelhos eletrônicos. E eu preciso de um console para poder dominar tudo isso. Eu preciso de um software que faça toda essa comunicação, né, e através dessa comunicação que eu vou adentrar esses aparelhos eletrônicos e robóticos, tá. Eu acho que por aí a gente já começa a conversar um pouquinho quantas diferenças operacionais do que era, né, no passado e o que é atualmente. Então, aí é uma grande, é uma grande, teve um grande impacto hoje em dia, né, porque às vezes eu pego, eu trabalho com operadores que parece que tem medo, né, de consoles. Parece que é assim, ah, parece que o console vai sair ali e virar um monstro e te pegar. E não é nada disso, não é nada disso. É apenas, né, você entender que aquilo é o aparelho eletrônico e como aquilo você vai tá absorvendo toda essa informação e fazendo com que aquilo se torne seu companheiro, você tem que ser um monstro que muitas vezes ele é vendido, né. O operador hoje em dia, ele tem que entender de cabos, né, cabos de comunicação. Hoje em dia, você tem um DMX, que ele é bem antigo aí, que ele foi, acho que o primeiro, a primeira manifestação, né, de se criar um protocolo de iluminação, né, um protocolo, né, um protocolo eletrônico, né, que se distingue no mundo inteiro. Você vai entender o que é DMX, se você falar DMX na China, vai ser a mesma coisa de falar na Europa, aqui na América, na África, em qualquer lugar do mundo, né, a gente fala DMX, já vai se entender o que é, né, o DMX. E o operador, ele tem que entender o que é isso, o que é uma linguagem, o que é esse protocolo. Claro, né, de repente ele não vai entender eletronicamente, ele, não é, não tô falando isso, mas você tem que entender o que é aquilo, tá, isso, operador moderno. Juntamente com isso, né, nós temos os softwares. Pra se trabalhar o software, você precisa fazer com que a linguagem do software se ligue, né, na, 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 no DMX. Então, pra isso, você tem as interfaces, né, as interfaces, ela tem, ela, ela tem diversas variações, cada empresa vai trabalhar do seu jeito, só que o principal, o fundamental da interface é fazer com que ligue as informações ali, a informação do software e a informação, né, do cabo DMX, né, da linguagem DMX, vamos dizer assim, do protocolo DMX, só pra falar, né, porque às vezes é um outro tipo de protocolo que vai fazer a linguagem, certo? Então, o operador, ele tem que ter essa distinção. Hoje em dia, também, nós temos a comunicação através de cabo de rede, que, de repente, o cabo de rede, ele vai trazer, ele vai transformar, transfigurar toda essa informação que ele tem, né, e trazer pro, pro, pra, quando você faz uma, um operacional, seja de um console, que os consoles, assim, de médio e grande porte já possuem, né, o sistema de, de rede, né, pra você tá trabalhando. E também os softwares, né, hoje em dia é muito softwares, né, você vai trabalhar ali com os aparelhos e você traz, né, através de uma linguagem de cabo de rede ali. Então, isso é muito importante você entender, que quando, esse cabo de rede, ele é um outro tipo de protocolo, porém, tá, deixa eu deixar claro aqui, porém, o software, ele vai fazer tudo pra você, é só você avisá-lo, olha, eu estou entrando com isso e vai ter que fazer isso. Acabou, não tem o que fazer. Você pode ligar tanto diretamente nos aparelhos, quanto passando por um console, né, e ainda há muito console ainda, há muito, né, o uso do console, eu acho que ele não vai cair tão cedo assim. Os softwares, eles vieram pra te dar praticidade, pra você pré-montar, pra te dar muito mais possibilidades de criação, né, e o operador, hoje em dia, ele tem que entender, né, ele tem que saber que isso faz parte da rotina dele, isso faz parte dos mecanismos de trabalho dele, então é muito importante que ele entenda isso. Claro que, de repente, assim, a gente sabe que tem N softwares, N formas, né, de se trabalhar esses softwares, né, a gente sabe que a forma de se trabalhar isso são de diversas formas, mas cabe a você, como operador, entender pelo menos de uma. Ah, se você curtiu a empresa X, então, se especializa um pouquinho nela, se você só faz fazer operação e trabalha com diversos grupos, tenta conhecer dois, três, dois, três, né, duas, três consoles, dois, três tipos de software, eu garanto pra você que a partir do segundo fica tudo mais fácil. Uma coisa que eu falo assim é que o nosso, isso é uma informação que nenhum outro curso te passa, eu falo isso porque eu estudo, eu estudo até hoje a neurociência, né, mas outra hora eu deixo pra falar isso, não vou falar isso agora, a neurociência, o que que ela estuda o nosso cérebro? O nosso cérebro trabalha por associação, você tem a informação A e a informação B, você vai juntá-las, né, e isso vai fazer com que você entenda novos procedimentos, é desse jeito, você quer um exemplo? Quando você tá aprendendo matemática, por exemplo, é uma coisa bem simples, você tá aprendendo ali, é, é, um cálculo um pouquinho, um pouquinho, assim, mas intermediário, você vai, sua cabeça vai precisar de informações básicas, 1, básica 2, básica 3, básica 4, ela vai começar a juntar, pra que você entenda, né, aquela nova informação que está chegando, isso é muito comum, é muito comum haver a confusão no começo, né, tanto é que às vezes você vai aprender um software novo, você fala assim, nossa, esse daqui tem o outro, olha, tem determinado software também que tem isso, nossa, como isso é parecido com tal software, é muito interessante isso, Então, a partir dessa assimilação que você tem, você começa a entender o que são os softwares, né, que eles fazem parte do operacional, se você decide, né, ser operador em iluminação, você tem que entender disso, e não é nem um bicho de cabeça, gente, não é, não é, hoje em dia você tem acesso muito fácil, você tem diversos cursos gratuitos aqui pela internet, então você tem muita coisa hoje em dia que até há 10 anos atrás não se tinha, demorou pra eu entender softwares, demorou pra eu conhecer muita coisa do que eu conheço hoje em dia, porque hoje em dia a amplitude, né, esse universo, né, online, ele permite muita coisa pra gente que não se permitia há muitos anos atrás, tá, então ser operador em iluminação é isso, é você estar ligado, né, nesses sistemas, é você estar entendendo um pouquinho mais de protocolos, que não é nada complexo, não é, não é mesmo, só se você for trabalhar num nível mais avançado, aí é outra pegada, mas eu não estou falando tanto disso, primeiro aprende o básico, pra depois aprender um nível intermediário e depois um nível avançado, é, ser operador também, muitas vezes assim, é você estar em contato direto com o iluminador, eu vou estar falando, né, em um desses vídeos especiais aqui sobre a questão de ser iluminador, que eu vou dar a minha visão pessoal, e muitas vezes o operador ele tem que estar em contato direto com o operador, claro, se ele não for o iluminador, porque o iluminador também pode operar, e o operador também, de repente se ele quiser ser iluminador, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema, desde que ele se entenda, né, de diversas questões ali, que eu vou estar falando um dia do iluminador, mas o operador ele tem que estar em constante contato com o iluminador, com a parte criativa do espetáculo, ele tem que entender certas informações, certas informações que de repente se ele precisar adaptar enquanto estiver fazendo, ele vai ter essa facilidade, né, e o iluminador sabe que muitas vezes vai ter que adaptar, a gente não tem uma padronização de shows, não tem padronização de palcos, nem teatros, a não ser se você viaja com o seu espetáculo ou com todo o equipamento, aí é outra pegada, mas a gente sabe que essa realidade é muito pouca dos operadores, então o operador tem que estar em constante, em constante, assim, com todo, com o diretor, com os atores, com o elenco, tudo, tudo para que se harmonize, né, de uma forma, e se torne muito mais prática também para ele entender o operacional que o iluminador passou para ele, né, através de roteiros, através de kills, através de certas informações, que é ele que vai cuidar quando estiver viajando ali com o espetáculo, tá? Bom, era isso que eu queria estar falando aqui um pouquinho quanto a questão de operador, se você tem alguma dúvida, deixa, né, aqui, algum lugar aqui embaixo também, vai ser muito bem-vindo, se você tem qualquer dúvida também, pode entrar em contato comigo, vai ser um prazer estar conversando disso com você, e é isso, né, sigamos aí sendo operadores muito mais ligados, muito mais antenados, né, a toda essa questão tecnológica, toda a questão de comportamento, a toda a questão de comunicação, porque há 10 anos atrás era uma coisa, hoje em dia é outra, ser operador em iluminação hoje em dia é algo nobre, tá, tenha isso na sua cabeça, sempre foi algo nobre, hoje se torna um pouco mais ainda, beleza, tá, muito, muito obrigado por ter ficado aqui, e é isso, né, te convido, bora, bora iluminar o mundo com muito mais conhecimento técnico, qualquer dúvida me chama, bora, bora lá! bora lá, bora lá!